E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, mano. Motovlog raiz, né? Porque, como que eu não tô de boa fazendo Motovlog raiz? Adoro fazer isso, mano. É o que eu amo, tá ligado? Hoje o negócio é o seguinte, parte 2 do rolê com as três moças. A ultracâmera tá lá na porta da balada, né? Falou, mano, vem pra cá. Falei, então demorou. Vou fazer a parte 2, não vou nem esperar bater os 150 mil likes. E o Ian vai tocando aqui, cuidado com o bebezinho, Ian. E o Alan, meu parça, mano, desde quando sei lá, XJ. E eu vou de S1000, mano. Esse vídeo merece muito like, tá ligado? Por quê? Porque é a parte 2, mano. Eu sei que cês gostou demais do primeiro vídeo. Eu não preciso nem prever o futuro, tá ligado? Entendeu? Eu já sei que cês curtiu demais. Então eu vou chegar... Mano, vai na porta da balada, tio, com as três, mano. Com as três, tio, com as três. Mas vai causar? Ah, vai, não. Não vai, não. Não vai pouco, tio. Não vai pouco. Faltou um capacete pra todo mundo aqui, tá ligado? Dá mal, né? Porque você acha que não é rasta tudo. Acho que não é rasta tudo. Nossa! Moto louca! S1000 é louca, mano. S1000 eu vou te contar. Ô moto, encapetada, assim mancada, mano. Ó, mano, eu já vou ficar logo atrás da XJ. Só pra vocês sentirem o drama, ó. Ó, ó, ó. Ó o jeito que eu fico bonito nessa moto. Ó o jeito que eu fico bonito nessa moto. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Aqui ó! É aqui, moleque! É aqui. É aqui, você é tio drama. É tio drama. Ó. Ó, tô em primeira, tá? Ó, ó. Se liga, mas é aqui. Mano, você tá doido Você tá doido Tá doido, tio Tá doido, o bagulho é pesadão, né, mano O bagulho é pânico, doido O bagulho é pânico, tio Mano, vai passar no guarda-balada Vai ser o que, mano O que o pessoal vai pensar, mano Vendo as três motos Três motos lindas, né Três motos bonitas, mano Três motos zica Tomara que ainda não tenha uma polícia Pra me multar Se eu tomar multa aqui, eu tô três Três motos pra me multar Vai passar rápido Ele é aprendiz, gente Vai passar de boa Pega Nossa senhora, moleque Doido Pesado, hein, tio Esquece Invejoso ali já mostrou até o dedo Mano, invejoso fica puto, né Invejoso fica puto, tá ligado Você é doido, tio Vai, mano, ali Minha futura esposa doida Vamos lá daqui Senão vão bater no C, gordinho Nossa senhora Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bom, rapaziada O negócio é o seguinte, mano Guardei as motos, mano Porque... Mano, o negócio Faz muita função, tá ligado E tem que tomar um cuidado, né Todas as motos Estão no meu nome A XJ A 1200 A S1000, tá ligado E, mano Problemão, mano Se eu for separar, tá ligado A pessoa levar multa de escape delas Se bem que só a XJ, né Tem que escapsular o cano Mas, né Quem sabe o jeito que é moto, né, mano Vocês que andam de moto Vocês que me acompanham Sabem o jeito que é Então eu peguei o carro, mano Por quê? Porque o carro tava estragado Vocês viram no último vídeo Que o carro tava estragado, né Já é quase sócio lá da oficina E eu falei Ah, mano Vou dar um rolê de carro, né, mano À noite e tal Daí como a galerinha ajudou Eu gravar ali, né, mano Vamos, vamos, vamos Olha pra... Vamos lá Tô pensando em fazer o seguinte, mano Ir na porta da balada com ele Ir entrar na balada, tá ligado Filmar Vamos cair no rolezinho Tá de noite mesmo, tá ligado Tudo moleque novo É, não dormi nada Deixa eu pegar o carro aqui Partiu Partiu, partiu Alamba Marcha, marcha, marcha Eu acho que uma coisa Que eu não nasci na vida Pra ser discreto, né Obrigado Eu só sei impedir a menina Amor Chegando com o carro desse jeito Na casa do Sobidela E o cara dele Você namorar com a filha dele Nunca, mano Chegar pra eu pedir A menina Amor Bem fodendo Imagina Você que eu fira Eu não lixo Chega um cara desse Com os carros Olha Chega um carro Com os cabelos errando Você não vai castrão mesmo Não vai castrão mesmo Tá doido Olha isso Ó Não O negócio aqui é o seguinte Ó A sinaleirinha Chega na reduzida Ó Que reduzida bonita, mano Que reduzida bonita Você tá doido Ó Nossa senhora Depois que eu quebro o câmbio Não tem como, mano O negócio chama Não dá Não tem como não Não, eu ando devagar Tá ligado Só que até os 40 por hora Eu gosto de pegar em 10 segundos Abrir o grito do motor O pé vai de uma vez pro fundo, né Ó Ó Ó E o jeito que estoura, mano Estoura A marcha, tá ligado Vai ver É zica, tio Ó Rapaziada O negócio é o seguinte Falei pros dias que eu ia sair no rolê Ó Deixou o carro ali, ó O Audi tá estacionado E o Uno Pesadelo também Tá ligado Eu tirei a escada Porque vai com os nós Arrubar a escada Se você cudeu Aí perdeu o todo Aí perdeu 100 cavalos Do bagulho, tá ligado Ó Tô vindo aqui No Apalounge Tá ligado Apalounge, mano Baladinha com narguilha Que Londrina top Que a gente vai curtir, mano O dia que vocês quiserem fazer um rolê Fiz Vocês já tem MJP aqui O MC Dona, tá ligado Da série Santaninha Então Vem aqui, mano Que bobo é doido Hoje não vai causar aqui dentro Ai, ai, ó Tá tocando DJ Guga, filho DJ Guga É hoje que o chicote estrala, bebê Então pronto? Bora Bora, 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 bora lá Bora, bora, bora Então vamos, filho Vem, vamos Leg Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos amém o áfimo noite liga essa bodega manos cacau ai ai saudade fazer uns pânico tá ligado igual aqueles que eu fiz na porta da cerveja mike aqui mesmo Não é zica, velho O povo conhece nós de longe, tá ligado? Liga da partida Do jeito que o Denis não gosta, tá ligado? Vocês viram que o Denis falou, Mike Para de acelerar o carro Se tiver frio, Mike Então, tá ligado? Uma aceleradinha Não mata ninguém Uma aceleradinha Aí, cão bonito, mano Para Para com isso, Mike Mike O pessoal do prédio vai reclamar, Mike Engatar primeiro aqui, esquece Olha que beleza Escada do mundo onde que parou O boneiro tá aqui E o áudiozão aqui Na hora que a gente tava saindo Foi muito top, tá ligado? Foi muito louco, mano Sério, foi louco Olha a loucura, velho Mano, ela tava saindo Uma mulher num prédio Jogou um ovo no carro, mano Olha isso, tio Eu falo pra vocês, mano Invejoso ficar puto, mano Invejoso, mano Não aguenta, mano Não aguenta, tá ligado? Rapaziada Você tomou roubado no carro, tio Olha aqui, mano Olha a casquinha Você viu, mano? Meter um ovo no carro, velho? Você acredita, cachorro? É, Diego Os invejosos choram, mano Quando vê o ronco do áudio, hein? É sono? Ó, o negócio é o seguinte, tio Por hoje Eu vou encerrando esse vídeo, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Que é muito importante Comenta aqui se vocês querem Que eu faço mais vídeos assim Aqui no canal Vocês falarem que gostaram Que quer mais Eu vou trazer muito mais conteúdo Tipo esse daqui Vai armar uns rolê doido Pra nós fazer E chegar causando, né, mano? Quem sabe da próxima A gente chega com as motos E entra pra dentro da bala Com as motos Mano, já pensou, velho? Esse vídeo foi um vídeo Praticamente extra, né? Porque eu falei pra vocês Que eu esqueci uma parte 2 No começo do vídeo E prolongou pra outra coisa E bom Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Comenta Lembrando Pra quem não tem o boné Ou a camiseta do canal Meu site tá aqui No primeiro link Da descrição desse vídeo Corre lá Garante sua camiseta Sua blusa Seu boné Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando muito rápido Bom Por hoje É só Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui